Vocês lembram que... Caralho, mano. Zeramos o bagulho no modo God of War. Do zero, porra. Sem NG+, sem equipe tunado, sem runa lendária, sem runa lendária na pola do set, com 3 slots, que o caralho é 4, mano. Sou foda. Porra. Mais um jogo, zerado no mais difícil, hein, Lorde. Mais um pra conta. Pra falta matar as Valkyria. Durma. Nem precisa pedir. É agora, boys. O que foi isso? O que foi isso? Seu o ar. O que foi isso? É agora, hein? É agora, hein? É agora, hein? Enfim, é agora. Sim. Nós estamos. Eita, porra! Desprestou atenção? Desprestou atenção no que estava aqui, né? Ainda sim, né? Morri! Não deu certo, cara. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Meu Deus, Pokizinho Você me dá um beijo depois Depois dessa daí Puta que pariu, véi Nossa senhora Aí não Aí fudeu já Nossa senhora, eu já morri Pô, não deu nem tempo Cara Que c*** Não deu nem tempo Mano, essa merda aqui do Dark Não sei o que, fudeu Nossa filha da c*** Eu não creio nisso Não creio que esse cara me segurou Mano, ela é muito divertida Isso aqui, véi Não, eu não acredito nisso Mano São 5, vai, peraí Puta que pariu, viu Mano Ai, ai, ai Segunda morte, vai Pô, isso aí vai dar trabalho, mano Isso, né Não sei se eu tô perto do final Coisa do tipo Tá quase Filha da c*** Eu travei Que porra foi essa, véi Que porra foi essa aí, véi Otimização de maneira absurda Meu charme tá andando sozinho, véi É isso aqui É isso aqui É isso aqui Boa, velho Boa, velho Boa, velho Boa, velho Boa, velho Amém.